Fala galera, tudo bem? E as lutas por cinturão do card do UFC 239 foram imperdíveis. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre Amanda Nunes vs Holly Holm, Thiago Marreta vs John Jones. Então acompanhem tudo comigo, vambora! E na luta da Amanda Nunes vs Holly Holm, eu senti a Amanda chegando ali com aquele ar bem de campeã. Ela que estava muito calma, muito tranquila, bem consciente. Ela chegou ali sossegadíssima na luta, super à vontade, a entrada dela foi bonita. Ela até parou pra tomar uma aguinha antes de subir no octógono, estava bem calma, bem tranquila mesmo. Sentiu uma postura bem de tranquilidade ali da Amanda. Quando a luta começou, a Amanda me deu um susto ali, que eu quase morri do coração, que ela deu uma tropeçada ali, deu uma escorregada logo no comecinho do round. Falei, meu Deus, pelo amor de Deus, Amanda, não faz isso comigo. Mas enfim, a Amanda começou um pouquinho mais colada na grade, né? Estava estudando bem a postura ali da Holly. A Holly estava com um jogo ali de dar uns pisões no joelho da Amanda. Pra mim, não foi nada tão efetivo, né? Ela estava insistindo bem ali nos pisões. Parecia meio até John Jones ali, eles que treinaram juntos, né? Então, talvez tenha soltado uma dica dessas aí pra Holly. Ela que apostou nesse golpe aí. No quesito de movimentação, achei as duas bem parecidas. Eu que tinha falado aqui nos meus palpites que a Holly se movimentava mais. Então, esse era um dos perigos ali pra Amanda. Mas eu não achei que a Amanda perdeu ali pra Holly. E no sentido de movimentação, as duas estavam muito parecidas. A Amanda conseguiu dar uma queda ali na Holly depois do cringe e tudo. A Holly já logo se levantou. Ela é muito rápida, né? E a Holly estava tentando tanto aqueles pisões ali que num contra-golpe a Amanda deu um chute que atingiu em cheio o rosto da Holly. E ela caiu sentada no octógono ali com a mãozinha assim, ó, levantadinha. Ela que também já tinha feito isso com a Betty Correa. Foi bem parecido até o golpe. Ela também deu esse chute na ronda e provou do próprio veneno ali naquela luta. A Amanda acabou com aquele chute. Depois ela ainda deu uns socos ali pra acabar de vez com o round. Foram 4 minutos e 10 de luta. Foi muito rápido. A Amanda já venceu as principais ex-campeãs do UFC. Pra mim não tem nada a desejar. É um orgulho ver a Amanda lutando. Ela luta muito bem. Ela estava muito bem preparada pra essa luta. muito técnica, muito consciente do que ela estava fazendo. Hoje pra mim uma das minhas maiores motivações ao assistir os brasileiros lutando é ver a Amanda no octógono. Pra mim é um orgulho muito grande ver uma mulher conseguir um grande feito assim como ela está fazendo. Está tendo um legado enorme. Até o Dana White falou que ela está ali pau a pau com o John Jones, né? Então, ela pra mim não é só uma grande atleta brasileira. É uma das maiores atletas do mundo. E ela tem todo o direito de falar isso pro mundo todo. Que ela é a melhor. Com certeza ela é a melhor. Tem que segurar um pouquinho o ego ali só pra não subir na cabeça. Tem que manter na humildade ali. Só que uma das coisas que eu gostei ali no final da luta também. Ela falou inglês e depois fez questão de falar em português pro público brasileiro. Muito orgulho de ver a Amanda dentro do octógono lutando e fazendo o melhor dela. O caminho da Amanda, ela está querendo essa disputa contra a Ciborgue. Essa revanche contra a Ciborgue. Já saiu do octógono falando que vai acertar as coisas com o Dana White ali pra essa revanche. Cabe agora saber se a Ciborgue vai ganhar da Felice Spencer na próxima luta. Ou se essa derrota pra Amanda abalou muito o psicológico dela. Vamos ver como que ela vai voltar. Se ela vai voltar bem pra essa luta. E aí a possível revanche entre elas. Outro caminho também seria a Amanda tentar conquistar o terceiro cinturão ali. Contra a Valentina Tchavchenko seria a terceira luta entre elas, né? Pode ser que aconteça isso. A Amanda tá bem ambiciosa. Então, se não rolar essa revanche contra a Ciborgue, eu vejo que talvez possa ser um possível casamento aí. Mas a Amanda tá mandando muito bem. Não deve mais nada a ninguém. Agora é só lucro. E a luta principal desse card do UFC 239 foi Marreta versus John Jones. Essa luta foi sensacional, assim. Se eu já fiquei nervosa na luta da Amanda, essa do Marreta, então não teve nem o que falar, assim. Eu falei, não, tô tranquila, tá de boa. Mas, nossa, eu fiquei tão nervosa gritando aqui duas horas da manhã. Mas, enfim, acho que o Marreta começou bem sossegado ali. Ele tava tranquilo. Me passou um ar de seriedade, mas muita tranquilidade pra essa luta. Uma das mais importantes da carreira dele, né? E o John Jones chegou daquele jeito, né? Todo sorridente, muito à vontade, fazendo o público vibrar pra caramba. No primeiro round ali, eu senti que o Marreta começou estudando bem o jogo do John Jones. Ele que arriscou uns golpes ali, teve até um soco que pegou, arrancou o protetor do John Jones. Então, ele tava arriscando bem ali nos socos. Mas, infelizmente, num chute em falso ali, o Marreta desestabilizou o joelho dele. Quando ele pisou de volta, o joelho tava meio solto ali e comprometeu todo o andamento da luta. Pra mim, o primeiro round foi do Marreta. Ele arriscou mais. Parecia que quando o Marreta andava pra frente, o Jones dava um passinho pra trás ali. Assim, todo mundo sabe do poder da mão do Marreta. Então, o John Jones, ele também não queria experimentar ali aquela mão do Marreta. Ele não queria nem se deixar ser nocauteado longe disso. Então, pra mim, o John Jones, no geral, assim, se manteve bem... Como que eu posso falar? Bem conservador ali naquela luta. Ele não mostrou o seu melhor. Ele não se soltou na luta toda. Pra mim, o primeiro e o segundo round foram do Marreta. Ele se saiu melhor. Mesmo ali, aquela movimentação dele sendo próxima à grade. Isso daí quase me matou. Porque eu falava, Marreta, sai dessa porra, dessa grade. Que tava demais ali. Ele só circulando ali pela grade. Ele andando de um lado pro outro. Se movimentando. A movimentação do Marreta no começo foi um pouco melhor. Mas no terceiro round, eu senti que ele deu uma bela cansada ali. Ele abriu a boca um pouquinho. Já a movimentação dele não tava das melhores. John Jones conseguiu soltar a cotovelada dele. Aquela cotovelada que todo mundo já conhece. Fez um cortinho ali na testa do Marreta. Mas nada tão efetivo também. Os dois estavam se estudando bastante ali naquela luta. O John Jones conseguiu dar uma joelhada. Que passou por cima do Marreta ali. Ele caiu meio que ali perto da grade. Talvez o Marreta até pudesse aproveitar essa oportunidade. Acho que ele deu uma travada ali naquele momento. Pra mim, seria uma boa. Já que o John Jones tava ali no chão. Mas ele preferiu não arriscar. Até porque aquele joelho dele tava ruim. Então, se ele fosse quedado, podia ser o fim ali pra ele. Já o quarto round também, pra mim, foi do John Jones. Que arriscou um pouco mais. O Marreta ficou um pouco mais travado ali naquela luta. Andando bem colado à grade. Ele batia na grade e voltava. Tava desviando bem dos golpes do John Jones. E ali o John Jones tentava soltar as cotoveladas dele. E o Marreta saia fora. Então, o Marreta tava bem esperto nesse jogo do Jones. E enquanto isso, ele tava golpeando ali. Massacrando aquela coxa do John Jones. Que ficou uma bola ali, né? Ao longo de toda a luta, ele foi soltando os chutes dele na coxa do Jones. Que o Jones sentiu. Até no primeiro round, ele deu um chute ali baixo no John Jones. Que deu uma desestabilizada. Falei, ah, é agora, gente. Agora é a chance dele. Infelizmente, não rolou. Vários golpes entraram no Jones, né? Uns chutes do Marreta. Uns diretos ali. Mas, infelizmente, parece que o cara é de pedra. Ele não sentia. Por mais que o Marreta desse com a maior potência dele ali. O Jones nem desestabilizava. Ele ficava ali tranquilo. Falava, agora pegou. Pegava, mas o cara não sentia nada. Parece que a mão do Marreta não tava com potência. Mas, na verdade, eu acho que a capacidade do Jones de absorver os golpes ali muito bem, né? E ali o quinto round foi decisivo, né? O Marreta conseguiu manter o gás dele ao longo de todos os rounds. Ele realmente tava preparado pra isso, né? Ele falou que tava treinando bastante pra cinco rounds. Ele que costuma se desgastar bem ali nos primeiros rounds. E no final tá um pouco mais ofegante. Eu senti que o gás dele tava ok. Tava bom. Mas o quinto round foi ali total decisivo. Foi bem contraditório, né? Pra mim esse round também foi do Marreta. Até porque o Marreta arriscou mais. Ele não tava andando tanto pra trás como nos outros rounds. Ele foi arriscando andar mais pra frente. Tava um pouco mais agressivo ali, né? Até porque o último round é decisivo. Mesmo ele bambiando com aquele joelho dele muito ruim. Eu acho que no geral, assim, o John Jones não quis quedar, coisa que ele poderia ter feito. Ele não foi tão agressivo. Ele não foi tão efetivo nos golpes dele. Quando o Marreta andava pra frente, ele dava uma recuada. Quando o Marreta tentava soltar ali os golpes em sequência, ele saía fora. Então, não que ele estivesse com medo. Mas eu acho que ele tava bem cauteloso nessa luta. Ele não tava querendo se arriscar muito. Essa luta foi bem decisiva pro Marreta no sentido de visibilidade. Por mais que ele não tenha ganho, né? Foi decisão dividida. A primeira decisão dividida da carreira do John Jones. Então, isso já é um ponto positivo ali pro Marreta. E depois que a luta terminou e tudo, o John Jones já tava com o cinturão. Ele falou, ai, o Marreta que merecia esse cinturão. Agora é fácil de falar, né? Você já tá com o cinturão na cintura, né, filho? Opa. Cinturão na cintura. Acho que ali é fácil de falar, né? Você já tá com o cinturão ali. Você já garantiu o seu. É fácil falar. Mas eu acho que foi bacana, assim, da parte dele também ter falado que o Marreta foi um dos caras mais duros que ele já enfrentou na carreira dele. Deu mérito pro Marreta. Foi muito bacana esse final de luta ali. O John Jones saiu carregado. Que a coxa dele tava, nossa, tava num estado ali deplorável. Então, acho que uma das missões do Marreta aqui era fazer o John Jones sentir dor. Assim como ele sempre falou ao longo das coletivas, das entrevistas. E nesse ponto, eu acho que ele conseguiu. Ele fez o John Jones sentir ali a potência dele. Acredito que, assim, se o Marreta conseguir se manter nessa frequente, boa, em lutas boas, quem sabe eles não possam disputar ali novamente, né? Nunca se sabe como que o John Jones vai se comportar nas próximas lutas. Mas eu acredito que, assim, foi uma luta muito boa. Deixou invisibilidade pro Marreta, crescimento. Ele não deixou a desejar em nenhum momento. Todo mundo que falava, ah, Marreta não vai dar nem pro cheiro, né? Eu mesma, assim, não tava apostando no Marreta. Assim, eu acho que a luta pra ele foi muito boa. Não esperava o desempenho dele tão bom, tão parelho contra o John Jones. Foi realmente surpreendente essa luta. Acredito que os próximos passos do Marreta seja manter essa frequente, boa. Se ele conseguir continuar nocauteando, quem sabe eles conseguem aí uma futura revanche. E é isso, galera. Essas foram as lutas principais aí do card do UFC 239, valendo o cinturão. Card que foi muito bom, muito bom mesmo. Comentem aqui no canal o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não. Deem um like se vocês gostaram desse vídeo. E não se esqueçam também que o Olhar da Luta está no Instagram, nas redes sociais aí. Eu comento lá as principais novidades do cenário do MMA, do UFC, sobre o Jiu-Jitsu também. Então, não se esqueçam. Se quiserem seguir, também fiquem à vontade. Então, é isso, galera. Até a próxima.